Assista agora no APTV, Receita de Família Olá pessoal, sou o chefe Fernando de Oliveira e vou ensinar para vocês uma receita muito fácil e prática para vocês fazerem em casa o empadão de aipim com linguiça Anote os ingredientes Os ingredientes são Para massa 250 gramas de farinha de trigo 125 gramas de banha ou margarina 30 ml de leite 1 unidade de ovo 4 gramas de sal Para o recheio 250 gramas de calabresa picada 200 gramas de aipim cozido e amassado 100 gramas de requeijão cremoso 1 1⁄2 unidade de cebola ralada E cheiro verde a gosto Então vamos começar pela massa Vou colocar a farinha de trigo O leite A margarina ou banha Vou adicionar o sal E o ovo Com a mão vou misturar essa massa Até ela ficar bem homogênea Bom pessoal, a nossa massa já está pronta Olha que massa bonita e fácil para trabalhar Agora vou levar a massa para gelar Enquanto preparamos o nosso recheio da torta Eu cozinhei esse aipim com água e um pouquinho de sal E depois dela cozida eu amassei uma linguiça Aqui estou utilizando a linguiça toscana E aqui a cebola que eu já refoguei com um pouco de cheiro verde Dei uma leve murchada na cebola E por fim o nosso requeijão cremoso E aqui misturando o nosso recheio já está pronto Agora vou retirar a nossa massa que está na geladeira E vou abrir ela com um rolo Deixando ela fina E aqui eu tenho uma assadeira crespa Vou polvilhar um pouco da farinha de trigo Vou colocar na nossa massa E espalhando na forma E depois aqui com o rolo vou retirar o excesso Ou então com a mão você pode vir aqui Retirando todo o excesso da massa E essa massa que sobrou a gente vai fazer a nossa cobertura Vou colocar o nosso recheio Então vou espalhando o recheio E fazendo ela ficar bem caprichada Prontinho Então vou deixar aqui E aí com a nossa massa restante Vou abrir Deixando ela bem fina E também comprida Que dê para a gente cobrir toda a torta Bom, então agora com uma faca Eu vou cortar fazendo tiras Vou colocar uma no meio primeiro E depois venho deixando um espaço Para o recheio aparecer E depois vou colocar dessa forma Fazendo a nossa treliça Então vamos pincelar a torta com gemas E depois levar para assar pessoal No forno a 180 graus Por um tempo aproximado de 30 a 40 minutos Então vamos levar para assar Bom, então a nossa torta já está assada Cortei um pedacinho aqui generoso Para a gente provar Essa é a hora mais difícil De degustar Então vou pegar aqui um pedacinho E provar pessoal Essa torta é uma das minhas preferidas Muito saborosa Muito gostosa Vale a pena você fazer aí em casa Compartilhar essa receita com a família Se ficou com alguma dúvida Pode enviar um e-mail Pelo meu site www.fernandodeoliveira.com.br Muito obrigado pessoal pela atenção E até a próxima